Guilherme Coelho Soares, meia Meu nome é Miguel, jogo de zagueiro Meu nome é Jean Henrique, jogo como meia Meu nome é Lohan, jogo como meia O meu nome é Leonardo, jogo como atacante O meu nome é Gabriel, jogo de zagueiro O meu nome é Arthur, jogo de atacante Meu nome é Pedro, jogo de zagueiro Meu nome é Cauã e eu jogo de zagueiro Meu nome é Iago Silva, eu sou zagueiro Meu nome é Rafael Cauê, eu sou posição goleiro Meu nome é Jorge César e eu fico na defesa Meu nome é Vinícius e eu jogo como atacante Meu nome é Eric e jogo como atacante Meu nome é Guilherme e jogo como goleiro Meu nome é Vinícius e eu jogo de atacante Meu nome é Cauã e eu jogo de atacante Meu nome é Guilherme e eu jogo de atacante Meu nome é Antônio e eu jogo de atacante Meu nome é Guilherme e eu jogo de centroavante Meu nome é Miguel e eu jogo de volante Meu nome é João e eu jogo de atacante Meu nome é Miguel e eu jogo de atacante direito Meu nome é Rafael e eu jogo de atacante Meu nome é Luiz Eduardo e eu jogo de zagueiro Meu nome é Pedro Lucas e eu jogo como meia Meu nome é Geraldo Guilherme e eu jogo de meio de campo Meu nome é Miguel Leão, jogo de zagueiro Meu nome é Manuel, eu jogo goleiro Meu nome é Matheus, eu jogo goleiro Meu nome é Carlos, eu jogo na frente Meu nome é Gustavo e eu sou atacante Bom dia, vamos acompanhar agora a grande final do Campeonato Pernambucano Fute 7 Na categoria Sub 9 De um lado, gol de letra, do outro, a equipe do Zebra Alessandra, aqui do meu lado vai acompanhar o jogo conosco Você vai acompanhar tudo aí de casa Alessandra, é o seguinte, o primeiro confronto do Sub 7 Um jogo muito bom, a gente viu o nível da garotada Sub 7 E agora Sub 9 promete, né Alessandra? Bom dia Bom dia, Leandro Dantas, bom dia você, amigo, você que está aí em casa Bom dia também para todos os pais Agora nós vamos iniciar o jogo da categoria Sub 9 Entre a equipe do gol de letra e a equipe do Zebra Bem, vai apitar o árbitro no início da final do Sub 9 Gol de letra É, o gol de letra está todo de verde e limão E a equipe do Zebra Nas cores mesmo, preta e cinza O time do Zebra, cores preta e cinza Calção preto e meio preto rolando a bola Olha o chute Tirou a zaga do time do Zebra Que chute lá do jogador do gol de letra Quase que marca, hein? Uma bomba, o zagueiro tirou junto com o goleiro É posse de bola para a equipe do gol de letra Na cobrança lá, camisa de número 10, o Antônio Colocou a bola na área, tirou a defesa da equipe do Zebra Rebate ali na entrada da grande área Ganhou o chute para o gol, desviou na defesa Olha o outro chute para fora Um chute perigoso do Antônio Linha de fundo, Antônio já mostrando Para que veio, tiro de meta para a equipe do Zebra É a final do sub-9 Bate para a frente da equipe do Zebra Tentou pegar o ataque, corta de qualquer maneira Lá o zagueirão Luiz Eduardo A bola aqui Tentou ali pegar o Ítalo Posse de bola para a equipe do Zebra Posse de bola para o Zebra no campo defensivo Tentou pegar lá o Vinícius Tirou de qualquer maneira o Kawan A bola subiu, não deu para chegar ali o Eric É posse de bola para a equipe do gol de letra Na cobrança o Miguel Andrade Miguel deixou para Ítalo Ítalo fez bem o giro Passou no primeiro, passou no segundo Adiantou, chegou Eric na marcação Coloca a bola para fora Lado da grande área Posse de bola para a equipe do gol de letra Que vai pressionando nesse início de jogo Um minuto Bola na área Coleiro Sai bem o goleiro Rafael Joga a bola para frente Ela quica Chegou lá o zagueiro Ficou na marcação Tira a zaga da equipe do gol de letra Recuperação ali Foi travado o Miguel no lance Tira a zaga da equipe do gol de letra Miguel ainda brigou pela bola Coloca a bola no barulho A bola espirrada, estou com Eric Eric domina Coloca a bola na frente Tentando lá o ataque É o Arthur Tirou a defesa Posse de bola Lá vem o Ítalo Colocou na frente Ítalo Foi desarmado Recuperação da equipe do zebra Tirou a defesa Fica com o camisa 10 ao Antônio Foi travado o Antônio É posse de bola para a equipe do zebra É, vai cobrar a equipe do zebra Lateral no campo defensivo Já bate Cabeceia ali Tira de cocavereiro Antônio Antônio tirou Rebotou A bola espirrada Ficou na defesa Fica lá com Luiz Eduardo Coloca a bola de lado E tenta sair a equipe do gol de letra Domina com categoria lá Boa bola do Miguel Andrade Tira a defesa Vai espirrando E vai sobrando lá Na retaguarda da equipe Do gol de letra Goleiro Manuel Manuel jogou para Ítalo Passou bem Lá vem Ítalo Habilidoso Vai puxando pela ponta Passou bem do primeiro Linha de fundo Fintou Puxou para a esquerda Tentou bater Foi travado Aí chegou o zagueirão Tirou Sobrou Olha lá Bola na área Tentou a defesa Antônio tirou Voltou para Antônio Entrada da área Fintou primeiro Adiantou Tirou de qualquer maneira A defesa Do zebra Chegou tirando lá Firme o Lohan É, o Lohan chegou firme Colocou a bola para a lateral Posse de bola para a equipe Do gol de letra Bate Luiz Eduardo Tira a zaga Volta com Luiz Eduardo Luiz Eduardo colocou a bola ali Para o Miguel Andrade Toca para ele Antônio Passou do primeiro Bate no gol Antônio A bola bateu na defesa Espirra Fica ainda com a em favor Da equipe do gol de letra Miguel Leão Toca para Luiz Eduardo Luiz Eduardo para Ítalo Ítalo vai chutar no gol Chutou Sobrou Cara a cara Girou Pode marcar Foi travado na hora H Foi travado lá o Jorge É um chute Na trave Uma bomba de Luiz Eduardo Sobrou Que pressão do gol de letra Tira a zaga do Zebra E tarma contra-ataque Boa bola para Eric Fintou a entrada da área Foi desarmado na bola Segue o jogo Lá vem Lohan O jogo é bom Lohan Bate para o gol A bola explode Lá no Miguel Andrade Meu amigo O jogo em alta velocidade É lá e cá Uma bomba do zagueiro Luiz Eduardo A bola explodiu na trave Quase o primeiro Da equipe do gol de letra E no contra-ataque Tentou a equipe do Zebra Bola na área Luiz Eduardo tira Vai sobrando Olha a chance Lá com o Arthur Arthur pela equipe do Zebra Levantou Tocou de cabeça Luiz Eduardo O zagueiro Coloca para a lateral Lateral posse de bola Vai cobrar a equipe do Zebra No campo defensivo Já bate Tentando tocar Lá vem Lohan Lohan tocou na frente A bola de sepirrada Fica com a equipe do gol de letra Leve Antônio Antônio para Ítalo Ítalo domina intermediária Fintou bem o primeiro Ítalo Próximo do segundo Que linda Meia lua Bata Saiu Golaço Gol Gol Laço Golaço Foi o camisa 10 Confirmado Foi do Do Arthur Camisa 10 É Houve uma confirmação ali Depois ele confirma Quem foi A jogadaça Do camisa 8 Ítalo Chutou no gol Também estava no jogado José Gabriel Depois ele confirma O gol Na marca de 4 minutos Abre o placar A equipe do gol de letra A equipe do gol de letra Um golaço Jogando bem o time do gol de letra No começo Que pressão E já saiu o gol Vai bater o camisa número 5 Miguel Leão Miguel Leão deixou lá para O Luiz Eduardo Colocou na área para Antônio Bate para o gol 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 Do gol de letra Antônio Camisa Número 10 Na marca de 5 minutos O habilidoso Antônio Puxou para o pé esquerdo E bateu para o gol O goleiro ainda tocou O goleiro Rafael Mas ele entrou 2 a 0 no placar Arrasador A equipe do gol de letra Abre 2 a 0 Uma boa vantagem 5 minutos E agora o tempo técnico O técnico da equipe do Zebra Chamou ali para auxiliar a equipe Está perdida em campo Abre 2 a 0 E você vai vendo aí Os técnicos auxiliando Você vai acompanhando aí No tempo técnico Reiniciado o jogo 2 a 0 Bate para a frente A equipe do Zebra Vai ter trabalho Domina Miguel Leão Miguel para Ítalo Habilidoso hein Puxou para a direita Rolou no meio ali Para Miguel Andrade Miguel tocou A bola espirrada para Antônio Antônio domina Vai com ela Com categoria Autor do segundo gol Enfiou para Ítalo Ele domina Ítalo Dominou para lá Para cá Fez a firula Passou o pé sobre a bola Passou no primeiro Tentou passar no segundo Aí foi desarmado Tira a defesa da equipe do Zebra Posse de bola Para o gol de letra Lateral para Miguel Andrade Miguel para Ítalo Ítalo puxou para a linha de fundo Puxou para a esquerda Passou o primeiro Aí individualizou e perdeu Posse de bola com Miguel Da equipe do Zebra Passou no primeiro Foi desarmado Acabou saindo Miguel Com a bola e tudo Vai cobrar a posse de bola Miguel Leão Para a equipe do gol de letra Miguel Leão para Antônio Antônio está com ela Tentou passar Foi desarmado Ítalo brigou Lá vai Antônio ainda Coloca a bola ali Arthur brigou Caiu Tirou Eric Prate Rebate O chute lá do Miguel A bola bateu para o último No jogador do Zebra É posse de bola Para a equipe Do gol de letra Bate Luiz Eduardo Tira a zaga Sobra com Antônio Coloca a bola na entrada Da área Tira a defesa Da equipe do Zebra Tirou lá foi o Iago Iago de novo Corta Vai sobrando Eric Tentando armar Contra o ataque Adiantou E a bola saiu Posse de bola Para a equipe Do gol de letra Miguel Leão Tocou Foi desarmado Olha o contra-ataque Do Zebra Eric se atrapalhou Tira a zaga Com o Luiz Eduardo Fica com o Miguel Leão Briga pela bola É o Miguel Andrade Aliás está com ela Miguel Andrade Coloca a bola na entrada Da área Tira de qualquer maneira Lá o Miguel Miguel tirou E a bola vai para a linha De fundo Em posse de bola Em tiro de meta Para a equipe Do gol de letra Bate Luiz Eduardo Luiz Eduardo toca ali Para Miguel Andrade Para Luiz Eduardo No campo defensivo Vai tabelando bola É Miguel Leão Miguel Leão Calma ela Colocou errado na frente Recuperação Lá vai o time do Zebra Foi desarmado Pelo zagueirão Luiz Eduardo Luiz Eduardo colocou para a frente Tira a zaga da equipe Do Zebra Fica com ela Tentou Passa do primeiro Perde a bola Miguel Sobrou com o Ítalo Passa do primeiro Caiu é falta Falta do Miguel Pegou o Ítalo Parado o jogo Ali na intermediária Do campo de ataque Vai se apresentando Lá o zagueirão Capitão do time O Luiz Eduardo Se destacando também Do jogo Muito bons jogadores Ambas as equipes O jogo é bom O jogo é bom Vai colocar a bola ali Quem sabe Vai colocar a bola na área Vai chutar no gol Camisa 4 Luiz Eduardo Com toda a categoria Bateu A bola vai por cima Tiro de meta Um chutaço lá do zagueirão Luiz Eduardo É tiro de meta 9 minutos do primeiro tempo 2 a 0 Venci A equipe do gol de letra 2 a 0 O primeiro gol A gente vai confirmar Eu tenho dúvida Lá no José Gabriel Ou no Antônio E talvez até o Ítalo Chegaram os 3 ali na jogada Agora o gol O segundo foi do Antônio Olha o time do Zebra Corta na hora Chegou firme Lá o Miguel Leão Tirou Posse de bola Para a equipe Do Zebra Arthur Toca ali de lado Para o Camisa de número 8 Guilherme Coelho Perde a bola Olha o Antônio Chutou para o gol A bola desviada Vai para o escanteio Bateu no Miguel Escanteio Para a equipe do gol de letra Vai cobrar Antônio Joga a bola na área Tirou de dentro Quase de dentro Tirou o zagueiro da equipe Do gol de letra Mas também não valeria o gol Se fosse direta Sobra a bola aqui Com o Miguel Miguel Leão Rola para Luiz Eduardo Vai chegando o Eric Ganhou Roubou Bateu Spalma O goleiro Sobrou Foi travado Pelo Miguel Leão Boa defesa Do goleirão Camisa de número 12 Lá o Matheus Fez uma grande defesa O goleiro da equipe Do gol de letra agora No chute do Eric E esse escanteio Vai cobrar lá A equipe Do Zebra Tentando É o Iago Bola na área Tirou o Luiz Eduardo Fica com o Arthur Fora da grande área Arthur Tentou A bola quicada Colocou na frente Vai fazer o gol O Caracara Saiu Mas tem o gol Gol Do Zebra Leonardo Camisa 25 Arthur Colocou a bola Na área Aí a zaga Cuxilou E o Leonardo Deu uma bomba Caracara Inapelável Não deu para Matheus 10 minutos Diminui O jogo é bom Minha gente É a garotada Do sub 9 Agora o placar É 2 a 1 Leonardo Fez o gol É Leonardo Diminui E desce a equipe Do Zebra Gostou do jogo Ela vem Eric Foi desarmado Foi travado Sobrou com o autor Do gol Leonardo Para Arthur Bate para o gol Para fora Tiro de meta Para a equipe Do gol de letra Finalzinho do primeiro Tembo 11 minutos Vai bater Luiz Eduardo Colocou a bola Aqui para Ítalo Não domina Ítalo Passou a bola E a bola acabou saindo Posse de bola Para Miguel Miguel no lateral Cobra Miguel procurando Eric Cortou o Ítalo E a bola sai Em lateral Lá no campo de ataque Agora Posse de bola Para a equipe Do Zebra Tentando gol de empate Ainda nesse primeiro tempo Eric na cobrança Do lateral Vai bater Vai bater Que pressão Que pressão Ataca Bola na área Vai ser jogada Da equipe Do gol de letra Autorizado Jogou na entrada Leonardo bateu Espirrou Subiu com o Eric Eric deixou Tentou o chute Antônio desarmou E arma contra Ataque Falta Falta lá Do camisa De número 8 Quem fez a falta Foi o Guilherme Coelho Parado o jogo Em posse de bola Para a equipe Do gol de letra No campo defensivo 13 minutos Do primeiro tempo Dois Para a equipe Do gol de letra Um Para a equipe Do Zebra Olha o chute Do Luiz Eduardo Gol Do gol de letra Luiz Eduardo Camisa Número 4 Ele bate forte Na bola Sempre ele Nas cobranças Da falta Chutou do campo Defensivo Ela entrou Faz o terceiro Marca de 13 minutos O zagueirão Luiz Eduardo Marca Agora 3 a 1 Acaba o primeiro tempo 3 a 1 De um jogo Muito bom Muito bom 3 para o gol De letra Antônio Luiz Eduardo Só falta Confirmar Aqui o primeiro gol Da equipe Do gol de letra E o Zebra Leonardo Marcou Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta O jogo está muito bom 3 a 1 Que bonito você marcou Bom dia Bom dia para você Leonardo Muito obrigada Como foi o gol? Descreve aí para mim Como foi aquele gol? Foi Foi cara a cara Você não Estava com medo De fazer o gol Mas teve a vontade De um jogador Que sempre tem nervo Mas eu não tive Não tive coragem Para fazer o gol E meter uma bomba De canhota No gol Para fazer o primeiro gol Do Zebra Agora teu time Está perdendo por 3 a 1 Aí vocês tem que fazer Algo de melhor No segundo tempo Para conseguir virar o placar É Só que Está faltando Um pouquinho De marcação E também Mais chute forte O gol de letra Marcou 3 vezes No primeiro tempo O Zebra Vai rolar a bola Aqui no segundo tempo Rola a bola Mandou voltar Não valeu Vai ser reiniciado Novamente O segundo tempo Rola a bola Agora sim Está valendo O segundo tempo Coloca a bola na área Sai da meta O goleirão Matheus A equipe do gol De letra É o Matheus Coloca a bola Para Luiz Eduardo Luiz Eduardo Toca ali de lado Vai tabelando Entrou camisa De número 9 O Gustavo Dardene É o Gustavo Dardene Camisa número 9 Da equipe do gol de letra Deixa a bola Para o zagueirão Luiz Eduardo Coloca a bola Para frente Tira de qualquer maneira A zaga da equipe Do Zebra Chegou tirando o Miguel Fica em favor Da equipe do gol de letra O Zebra Tem que trabalhar muito Neste segundo tempo 3 a 1 Para reverter o placar Subiu Tirou ali de cabeça De qualquer maneira O João Henrique Lateral vai cobrar O Miguel Andrade Coloca a bola ali Para o camisa De número 14 O 14 também É um João Lucas Na equipe do gol de letra É a garotada Do sub 9 Acompanhamos o sub 7 Agora o sub 9 Vamos ter o sub 11 E o sub 13 Ainda hoje Tira a zaga Fica com a equipe Do gol de letra Rebota e fica Prendeu Lá vem Guilherme Coelho Está com ela Adiantou Falta Falta nele Ali chegou firme O Gustavo Dardene Fez falta em favor Da equipe do Zebra Vai cobrar a equipe do Zebra Perdendo por 3 Tentos a 1 Camisa de número 10 Na cobrança O João Henrique João Henrique Vai cobrar a falta João Cobrou ali na área Corta de qualquer maneira O Gustavo Dardene Está com ela o Dardene Fez a finta E chuta a bola para frente Aí espirrou Taco lá O zagueiro Iago Coloca para a lateral Vai cobrar a equipe Do gol de letra João Lucas Deixou lá para o zagueirão Luiz Eduardo Colocou na frente Tira Sobe Iago de cabeça Lateral Vai cobrar O Miguel Andrade Miguel Andrade Na cobrança do lateral Miguel Demorou Colocou a bola para frente Para ninguém Corta Guilherme Coelho Guilherme Coelho Foi travado Espirrada Fica com a equipe Do gol de letra Chuta e gol 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 Laço E vai corrindo Comemorando lá com os familiares Pais e amigos Número 5 Miguel Leão Faz o quarto Na marca de 2 minutos Miguel Leão Camisa Número 5 Olha chegando o zebra Pega o goleiro Matheus É rapaz Faz aí com 2 minutos Do segundo tempo Abre uma boa vantagem Uma ótima vantagem Goleada 4 tentos a 1 Vai ficar difícil Para a equipe do zebra Mas futebol É aquela história Só acaba quando O árbitro apita O final do jogo Está difícil Mas não impossível Vai cobrar a lateral Camisa 5 Miguel Coloca a bola no barulho Vai com tudo para frente Vai com tudo para frente E deixou a zaga desguarnecida Estava lá o João Lucas Para pegar o contra-ataque A zaga cortou Lateral para a equipe Do gol de letra 4 tentos a 1 Vencendo o jogo Luiz Eduardo Zagueirão Vai bater o lateral Ele cobra Procurando lá O Pedro Lucas A bola bateu nele Por último É posse de bola Para a equipe Do gol de letra Tirou a zaga Fica lateral Para a equipe do zebra Miguel na cobrança Do lateral Miguel Perto da linha Que divide o campo Miguel Coloca na frente Tira o Dardene Gustavo Dardene Subiu de lateral Lateral e lateral Vai chegando a equipe Do zebra Corta a zaga novamente Chegou o Dardene De novo Coloca para a lateral Vai cobrar a lateral De novo o Miguel Bota no barulho Na entrada da área Miguel Opa Chegou com muito Levantou muito o pé O jogador da equipe Do zebra Jogo parado Jogo parado na entrada Na entrada da área Posse de bola Para a equipe Do gol de letra Vai cobrar o zagueirão Luiz Eduardo É um zagueirão E lá vai ele Ele chutou uma bola Lá do campo defensivo Fez o gol Olha o chute Quicando Ficou na zaga Corta de qualquer maneira A zaga da equipe Do zebra Tentou ali pegar O contra-ataque O Vinícius Tá com ela Vinícius A bola bateu no árbitro E é posse de bola O árbitro É neutro no jogo Mas não Não atrapalhou a jogada Porque a posse de bola É da equipe do zebra Vai cobrança do lateral João Henrique Coloca a bola Para Vinícius De cabeça A bola vai sobrar De graça Para o goleiro Matheus Matheus tá com ela É a garotada É o futuro Do nosso futebol Muito Muito bons jogadores Aqui No belo gol É o Society A grande final Do campeonato Pernambucano É sub-9 Aqui é o sub-9 Vai bater lateral A equipe Do zebra Camisa 5 Miguel Miguel na cobrança Do lateral Miguel cola Cola na frente Lá tentando O Guilherme Coelho Subiu Afasta o zagueirão Luiz Eduardo Coloca a bola Para lateral Vai cobrando Vai cobrando É o Miguel Vai chegar Deixou lá Para a cobrança Do João Henrique Bola na área Corta o zagueirão Mas ele tem Ele tem uma postura Mesmo de zagueiro Aqui no comentário De Alessandra O camisa 4 Da equipe do Gol de Letra Ele tem uma postura De um zagueirão Um xerifão mesmo Né Alessandra É tem uma pegada Muito forte né O zagueiro da equipe Do Gol de Letra Camisa número 4 Ele tem também Liderança dentro de campo Isso é muito importante Porque ele já começa A se sobressair Bem nas categorias De base Né Leandro É com você agora Isso mesmo Ele tem uma liderança Falou muito bem Alessandra Ele mostra a liderança No grupo Olha o Guilherme Coelho A bola espirrada Arthur brigou Sobrou Lá vai o chute Para fora O chute do Lohan Pegou uma bola Tiro de meta Para a equipe Do Gol de Letra É o goleiro lá O Matheus É rapaz Está amarrando lá O cadastro né Desamarrou lá E o árbitro ajudando O goleiro Matheus Camisa 12 Da equipe do Gol de Letra São 6 minutos Do segundo tempo O tempo vai passando E o Gol de Letra Vai ficar bem próximo Do título hein 4 a 1 Vencendo o jogo Boa finta lá Do Miguel Andrade Coloca a bola Boa jogada aqui Para o Pedro Lá vem Lá vem Pedro Lucas Tentou bater para o gol A bola foi desviada Chega Matheus Chegou Matheus O Miguel né Miguel na jogada Chegou ali firme O Guilherme Henrique E fez falta Falta do Guilherme Henrique Para cima do Miguel O jogador da equipe do Zebra Vai chutar a bola para frente Ele bate A bola foi desviada Sobra lá com O Miguel Andrade Coloca para fora Lateral para Arthur Arthur na cobrança do lateral Arthur cobra Corta de qualquer maneira O Miguel Andrade Ela vai subindo com o Lohan Lohan pisa na bola Passa bem do primeiro Lohan Aí proteção lá do Pedro Lucas Posse de bola Para a equipe do Gol de Letra É está aí os pais Familiares Amigos Todo mundo Acompanhando aqui esta final No belo gol E a posse de bola Vai cobrar a equipe Do Gol de Letra 4 tentos a 1 4 tentos a 1 Na final do Sub-9 A bola espirrada Ficou em favor Da equipe do Gol de Letra Colocou na frente Corta Arthur Sobrou Chegou Boa finta lá do João Henrique Tá com ela Se atrapalha Corta Luiz Eduardo Tentou pegar lá O Guilherme Henrique Não deu É posse de bola Para a equipe Do Zebra Já bate o lateral A bola vai chegando aqui Para Guilherme Vinícius Cortar Fica na defesa Espirrada Atira de qualquer maneira Lá o Cauã Aí Luiz Henrique Luiz Eduardo Aliás tirou da zaga O Cauã Também na zaga Do Zebra Coloca a bola Para a lateral Não quer saber De brincadeira Vai cobrar a lateral A equipe do Gol de Letra Vai chegando Perto do título Vai chegando lá O Guilherme Henrique Vai brigando pela bola Tocou por último nele E é tiro de meta Para a equipe Do Zebra Tiro de meta Para a equipe Do Zebra Quem vai cobrar ali É o Camisa 5 Miguel Ele também É o zagueirão Da equipe Do Zebra Descarrega Para frente Vai brigando pela bola Brigou Ganhou Lá vem Miguel Tirou Luiz Eduardo Completa de qualquer maneira O Miguel Leão Espirada Tira de qualquer maneira Miguel Na zaga do Zebra Posse de bola Para a equipe do Gol de Letra Na cobrança Miguel Leão Para Miguel Andrade É os dois Miguel Os dois Miguéis No jogo Lá vem o Miguel Andrade Bateu na defesa Posse de bola Para a equipe Do Gol de Letra Colocou na entrada da área Tirou Lohan Brigou Espirada Bate e rebate Chegou Olha o chute Para o gol Foi travado Bate e rebate Para lá Para cá Briga pela bola Equipe do Gol de Letra Tentando o quinto gol Agora esse pinrado Fica com o Miguel Andrade Miguel Andrade Toca de lado Vai tabelando lá Para o Geraldo A bola vai chegando Guilherme Vinícius Tira a zaga De qualquer maneira Ali o camisa Meia dúzia O Pedro Henrique Ficou com o Arthur Arthur com ela Fintou para o pé direito Puxou para a esquerda Tentou o drible Por baixo Chegou firme Guilherme Vinícius Sobrou Olha Miguel Fintou para a esquerda Passou Foi travado Pelo Guilherme Vinícius Jogo brigado Jogo muito bom Aqui no Campeonato Pernambucano Fute 7 Categoria Sobe 9 Lateral vai cobrar Vai cobrar Cauã Na entrada da área O chute O chute foi do camisa 7 Lohan Goleiro Matheus Pega bem colocado Ele coloca a bola aqui Para Guilherme Vinícius Tentou tabela Tira lá o Lohan Fica em favor da equipe Do gol de letra Tentou o ataque O Guilherme Vinícius Foi desarmado Chegou firme ali O Pedro Henrique Coloca a bola para a lateral Sempre ele na camisa Ele bate Bate bem lá Para dentro O zagueirão Luiz Eduardo Autor de um dos 4 gols Que vai dando o título A equipe do gol de letra São 9 minutos 9 minutos do segundo tempo Já bate a bola na entrada da área Tirou lá o Miguel Foi espirrada A bola foi travada Tentou pegar lá O Arthur Ela deu um efeito E foi para trás Posse de bola Para a equipe do gol de letra Reversão Não pode O Guilherme Henrique Levantou o pé O árbitro Para o jogo E vai auxiliando Vai orientando o atleta A bater o lateral Corretamente Agora sim Guilherme Henrique Bateu Reversão Bateu pela segunda vez Aí teve reversão Ele dá uma chance Na segunda Se errar Aí sim O árbitro reverte o lateral Vai cobrar Miguel Para a equipe Do Zebra Colocou para Eric Corta Luiz Eduardo Sempre ele É o xerifão na zaga Destaque do equipe Do gol de letra Um dos destaques Jogando muito bem A equipe do gol de letra Coloca a bola na área Na entrada da área Tirou a zaga Despirrada Ficou Corta a zaga Da equipe do gol de letra Arthur brigou pela bola Pela equipe do Zebra Para lá para cá O Lohan também Espirrada Ficou ali em favor da equipe Caiu lá o camisão de Geraldo Não ouvi nada Rebate Tirou o Miguel Sobrou o Colohan A bola fica em favor Da equipe do gol de letra Tabelando Tira de cocabreira do Miguel Tentando um ataque Miguel brigou Corta a bola Lá vai em Pedro Henrique Sobrou para Arthur Chute para o gol Eric Gol Gol Do Zebra Onze minutos Eric Aproveitou bem o chute Do Arthur Eric Deu um carrinho Como centroavante mesmo Chegou Não perdeu a oportunidade Diminui 4 para o gol de letra 2 para o Zebra E a galera do Santos A torcida Os familiares Já grita campeão Chegando perto Do final do jogo Vai ficando difícil 4 tentos a 2 4 a 2 E ataca A equipe do gol de letra Tira Miguel A bola espiada A minha Arthur Tentou Arthur Adiantou Pega o goleiro Mateus Mateus deixa de lado Olha na fogueira Lá tentou tabelar O Geraldo não dobina Posse de bola Para a equipe do Zebra A galera grita campeão Mas o jogo não acabou O jogo não acabou Vai atacando a equipe do Zebra Coloca Com o Geraldo Lá vai o Geraldo Lá vai o Geraldo Na equipe do gol de letra Mão do Eric A bola bateu Ali no braço do Eric Tá parado o jogo Falta o gol de letra Vai gastando o jogo 12 minutos de jogo Vai acabar 4 para o gol de letra 2 para o Zebra Vai bater falta A equipe do gol de letra Luiz Eduardo bateu Para o gol Para fora O zagueirão Tiro de meta Sempre ele Nas cobranças da falta Sempre ele Tiro de meta Para a equipe do Zebra Miguel vai bater Miguel Despaixa A bola bateu No jogador Da equipe do gol de letra Acabou O gol de letra É campeão Pernambucano Fute 7 Na categoria sub 9 E a garotada Vai comemorando É bonito A garotada Vai comemorando Uma festa linda Aqui na Arena Belo Gol E o grito De campeão Estava entalado E agora vai comemorando A garotada É com você Alessandra Santos Eu estou aqui ao lado De Eric Ele que é da equipe Do Zebra Eric Você marcou Um belíssimo gol Agora No final de segundo tempo Mas infelizmente Não deu para a sua equipe Bom dia Bom dia Não deu Não deu A gente perdeu De 4 a 2 E assim Vamos Percorrer até o fim Para a gente ganhar A próxima etapa Para a gente O importante é participar Né Eric É O importante é participar mesmo A equipe de vocês Também está de parabéns Porque vocês Vão receber a medalha O troféu de vice campeão Obrigado Parabéns Esse é o Ninho O cara que comanda Essa equipe aqui A equipe do Zebra Sub-9 Categoria Sub-9 Os garotos São bons de bola Ninho Hoje não deu Para a sua equipe Deu não Infelizmente Mesmo eles Estão vindo Em uma sequência De jogos bem Hoje Infelizmente Não deu para eles A outra equipe Foi superior Mas ainda teve Os lances aí Duvidosos Mas isso passa Ninho Me explica aí Me fala Fala para a gente Como é a preparação Que você faz Com essas crianças Para que você chegue A uma final como essa Porque a gente sabe Que são muitas equipes Para se chegar A uma final dessa Rapaz A preparação É difícil Porque eles são Cada um São uma turma diferente Aí para a gente Chegar na final Eles tiveram Muita força de vontade E Só temos a agradecer Parabéns Obrigado Esse é o Luiz Eduardo Capitão da equipe Gol de letra Camisa número 4 Luiz Eduardo Bom dia Rapaz Você é quem comanda Sua equipe Dentro de campo Sou Sou Eu oriento jogador Para eles Ter um bom Para eles chutar no gol Tocar a bola Você é uma liderança Dentro de campo O que é que você fala Ali para os seus amiguinhos Quando a bola chega Que vai chegando ali perto Para marcar o gol Eu vejo que você Conversa muito Fala para mim O que é que você diz Para os seus amigos Para tirarem a bola Fechar o chute Sua equipe saiu daqui Hoje campeã Foi Parabéns Obrigado Esse é o Edson O grande comandante Da equipe Gol de letra Categoria sub 9 Edson Chegar a uma final Como essa Sua equipe Chegou preparada Dentro de campo Parabéns Primeiramente Bom dia É verdade A gente A gente vem em uma sequência De competição Isso aí vai adquirindo Experiência com Os meninos E quando a gente Chega numa fase dessa É uma competição Diferente E eles estão começando A entender esse lado Tudo que a gente Passa para eles Lógico que não vai sair 90% Mas sair 40% Do que a gente Planeja no treinamento Já é uma grande evolução Junto a evolução Com a sequência De competição Que a gente está disputando Chegando Numa final dessa A gente Tem um bom proveito Sendo campeão Para eles Para mim Principalmente É uma coisa maravilhosa Parabéns Obrigado